E sábado tem balanço geral nos bairros, é a edição de número 139 que acontece no Parque Mutirama. Vai ter serviço para a população, música e sorteio de prêmio, gente. A Michele Rosa vai contar mais. Falta pouco para o grande dia. O próximo balanço vai acontecer no sábado, dia 15 de outubro. E tem muita gente ansiosa. É um evento grande, é um evento conhecido, né? Assim, sem dúvida, todo mundo quer participar do balanço geral. E quando você participa de algo que traz benefícios para a sociedade, é bom estar junto, né? Um evento que ajuda muita gente, dá vários brindes, né? E traz felicidade para a população, né? Ah, mas não há dúvidas de que o balanço geral nos bairros faz alegria de muita gente e também transforma a vida de quem ganha um dos prêmios. Quer ver só? A gente está chegando aqui agora na casa do seu Luciano. Ô, de casa! O seu Luciano, ele ganhou um dos prêmios, ele ganhou o caminhão da Irmão Soares no dia 16 de julho. Foi a última edição que aconteceu lá no Parque Mutirama. Tudo bem, seu Luciano? Bom dia. O que o senhor já recebeu aí? Mostra para a gente. Então, recebeu todos os materiais, né? Que estavam faltando, né? A gente escolheu, né? Para a preparação para fazer a loja, né? Posso entrar para ver? Pode. Então, vamos lá. Licença, hein? Isso aqui eu vejo que já é material de construção. Veio também? Veio, veio sim, entendeu? Foi as rigotas, né? As colunas que a gente escolheu, né? E os outros restantes de material que a gente estava já faltando, né? Tem pia... Tem porta, né? Tem um jogo de vaso, né? Os argamassa, tinta, né? Tudo, a parte elétrica também. São os materiais que realmente a gente estava precisando mesmo para começar, né? A família do Luciano tinha o sonho de construir uma pizzaria na garagem de casa e ganhar o caminhão da irmã Soares foi o primeiro passo para esse sonho começar a se tornar realidade. Agora, seu Luciano, eu quero saber o que está faltando para começar essa obra, porque essa obra ainda não começou e qual é a previsão de começar a quebradeira ali na garagem do senhor? É, está faltando a mão de obra, né? O pedreiro é o principal. Mas assim, a partir do mês que vem, a gente já está com a intenção de começar a quebrar ali, começar a colocar todos os materiais e em breve fazer uma inauguração, né? A edição em que o Luciano foi sorteado aconteceu no Parque Mutirama no mês de julho. Era aniversário da filha dele e ela pediu para passear no parque. Eles souberam do evento e decidiram participar. O Luciano preencheu 20 cupons com a certeza de que seria um dos vencedores. Muita gente que não acreditava, né? Amigos, conhecidos, agora tem essa intenção de ir também, né? Para realmente fazer parte e participar, né? O senhor acredita que é possível se enganar? Sim, é possível. Se todo mundo acreditar, for participar, pode ser um dos felizados também. E o próximo sorteado pode ser você também? Isso porque quem participar do Balanço Geral nos bairros vai concorrer a um presentão da construção da Irmão Soares, um enxoval dos sonhos oferecido pelas lojas Bem-me-quer, um curso integral de graduação à distância oferecido pela Uni Evangélica e um ano de compras grátis no supermercado Estático. E não acabou, não! Tem novidade nesta edição. Ao invés de sortear um caminhão da Novo Mundo, serão sorteados dois caminhões cheinhos de eletrodomésticos para você finalmente deixar sua casa toda equipada. Para concorrer aos superprêmios é fácil. Basta retirar o seu cupom nas lojas Irmão Soares, lojas Bem-me-quer, Uni Evangélica, supermercado Estático ou nas lojas Novo Mundo. Então corre, porque já está quase tudo pronto para essa festa. Aliás, olha só como a estrutura do palco já está quase toda montada. As equipes estão trabalhando sem parar para que tudo esteja impecável no sábado. E adivinha onde que vai ser? Dentro do Parque Mutirama? Por isso, neste sábado o parque vai abrir mais cedo, às 8 horas da manhã. Lembrando que tudo é de graça por aqui. Vai ser um dia maravilhoso, com vários serviços, prestações de serviço para a comunidade, da prefeitura e você, nosso convidado, a abertura do parque vai ser a partir das 8 horas da manhã até as 16 horas no sábado. Sem falar que durante a edição do Balanço Geral nos bairros, vários serviços serão oferecidos para você que vier festejar com a gente. Vai ter também muita diversão com música boa. Então anota aí para não esquecer. Sábado, dia 15 de outubro, Balanço Geral nos bairros no Parque Mutirama, a partir das 8 horas da manhã. Que delícia, gente! Você é o nosso convidado. Eu vou estar lá também, toda a equipe. Vai estar o Marcelo Vidal, a gente espera o Oluares, vai apresentar direitinho de lá, viu? Vai lá com a gente conferir essa grande festa que você viu aí, né? Quem sabe você não sai com um prêmio desse. Bom demais, né?